Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboyd na nossa série da lenda em busca da cura. Tem uma chave de fenda aqui vacilando. Eu tô com um pouco de fome, acho que eu tenho mais alguma coisa pra comer ali fora o que eu tenho aqui, né? Esse grilo aqui não tem nada a ver com a história. Eu tenho o xarope de bordo, beleza? Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra comer aqui, acho que eu tenho alguma coisa. Na minha mão, é, isso aqui não era pra estar na minha mão não, isso aqui é pra cá. Tá, meu fósforo tá no osso. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, tenho... Hum, tem nada, aqui, isso aqui é de comer. Só tá fechado, né? Aí, boa. Ah, e vem com... Ele vem com... Uma surpresinha dentro, né? Ele vem aqui com um cartãozinho de dança, 6 de 30. É um taso, né? Vem com um taso dentro. Tá, vem pra cá, você vem pra cá. Relógio também, vem pra cá. Vamos comer isso aqui que eu tô com fome. Acho que eu tô completamente... Então, Marcelo, qual que é a ideia? Vai. A base aqui é o seguinte. Seria o ideal por causa da água próxima. Tem um lago próximo aqui, a gente pode pescar, a gente pode... Mas eu queria fazer um negócio um pouco mais ousado, eu diria assim. Qual que é a minha ideia? Aqui no centro, aqui, no centro de utopia, aquela parte verde ali... Tô mostrando no minimapa aqui, tá? Pra quem não tá entendendo. Essa parte verde aqui, ó. Ela é um shopping center. Bem grande. Eu tava pensando em transformar ele na minha base. É possível? É possível. Nesse save aqui é possível. Mas pra isso eu teria que movimentar muitos zumbis. Matar muitos zumbis. E... E talvez queimar muitos zumbis. É arriscado? Putz, é arriscado, mano. Mas eu acho que... Acho que é um risco que vale a pena correr, tá? É... Pode ser que seja o fim da lenda? Pode ser também. Ainda tá pegando fogo aqui. O que se eu já levasse algum zumbi pegando fogo pra lá? Tem alguém aqui perto? Deixa eu gritar aqui. Mano, é um rolê até lá, viu? Tem que passar por esse edifício aqui em cima. Ó, zumbis vindo, ó. Vou ouvir o meu grito, ó. Só tem esses? Eu dei um grito só, mano. Ó a galera que já veio. Ah, os outros pararam. Deixa eu ver se eu forço ele andar por aqui. Ih, rapaz. É, não. Rasmat não. Pera aí que eu vou ter que matar agora. Vem pra cá. Vem com o pai. Olha. O carro me travou aqui. Pera aí que ele pode ter alguma receita. Fica aí. Nossa, mas matei ele certo? Mais um Rasmat. Aí o jogo, né? Só porque eu pensei em queimar. Já vi uma seringa ali cheia. Ok. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Ah, não. Sai. Aí. E você? Porra. Eu querendo queimar os zumbis tudo e o jogo me entrega dois Rasmat de uma vez. Ah, tá. Min B, papai. Onde é que tá o outro? Aqui, ó. Nossa, esse aqui tá calibrado, hein? Não. Ah. Droga. Fiquei olhando pro negócio. Sai daqui, desgraça. Mais alguém? Aqui. Olha, essa roupa dele tá boa. É o único que vem até com a roupa boa. Nossa, seringa com a vacina nível 1 já pronta. Eu não sabia que dava pra pegar direto. Virologia, curso nível 1, curso nível 2, faca de manteiga. Eu quero tudo isso aqui. Mano, que da hora. Deixa eu colocar isso aqui aqui. Deixa eu até agachar agora que ficou bom o negócio. Isso aqui tudo vem pra cá. Menos minha água, né? Por que eu tô colocando minha água e meu pano rasgado junto? Isso aqui tudo vem pra parte de vacina. É... Pera aí. Será que já é bom eu já ler esse aqui? Esses dois aqui, ó. Virologia. Com isso aqui eu aprendo o quê? Ensina receita 3.1. Ah, tá ensinando a coletar as amostras. Mas é que a gente já vem com isso. Mas de qualquer maneira, vamos ler. É rápido, eu acho que é leitura disso aqui. Deixa eu... Com calma aqui. Calma, Marcelo. Acho que dá pra acelerar. Aí, beleza. E aí, vamos ler o outro já. Eu acho que talvez não esteja aparecendo... Olha os tubos de teste, ó. Não esteja aparecendo a receita ainda, porque eu acho que eu não tenho medicina o suficiente. Deixa eu ler esse outro aqui. Pronto. Tá lido? Então, eu já li todos esses aqui. Vamos ver se apareceu alguma coisa pra mim. Aqui, ó. Apareceu. Vacina. Nice. E aí, aparecendo isso aqui... O que eu tenho disponível agora aqui, ó? Eu tenho sintetizar a vacina nível 1. E aí, eu tenho duas formas. Com a seringa ou com a seringa reusável. Eu preciso de um frasco de água, que no caso eu já tenho. E aí, eu preciso de... Primeiros socorros nível 2, né? Pra iniciar esse processo. Então, já tá faltando já, porque o meu primeiro socorros é nível 1. Eu preciso de um frasco de leucócitos. Três frascos de leucócitos, desculpa. Três de sangue... Plasma de sangue, né? Plasma sanguíneo. E um frasco com sódio. Sódio eu tenho. Então, esse frasco de sódio eu já consigo fazer. Deixa eu ver se eu já consigo fazer mesmo. Cadê os frascos? Ajuda a fabricação. Peraí, será que eu preciso... Colocar a roupa pra mexer com essas coisas? Não, aqui não precisa. E aqui é pra tentar dar upgrade na vacina. O nível 2. Ele tá dizendo aqui que eu não tenho nada dessas coisas aqui, ó. O que não faz muito sentido, porque eu tenho, né? Só não tá na minha mão. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar os frascos. E vamos pegar... Deixa eu ver se eu digitar flask aqui que aparece. Não aparece já nada. Ah, eu tô pesquisando em vacina. Peraí, deixa eu pesquisar no total aqui. A única receita que eu tenho liberada... É esse aqui, ó. Tem que desinfetar os frascos, ó. Com panela com água quente. É, ainda não dá pra fazer. Ainda não dá pra fazer os frascos ainda. Acho que falta aprender alguma coisa. Falta livros de química. Provavelmente, tá? Falta fazer leitura dos livros de química. Por enquanto, eu só fiz uma breve... Não, tá dizendo aqui que eu tenho a receita, ó. Mix flask. Não, eu não tenho, mano. Por que ele tá dizendo que eu tenho? Se eu li o negócio... Será que eu não tenho medicina o suficiente? Deixa eu ver. Vou ler de novo esse aqui. É, eu acho que eu preciso encontrar os livros de química. Mas tá bom. Tá? Aí você me pergunta assim, Marcelo, pra que que serve a medicina nível 1? Então, é... A medicina nível 1, ela não tem utilidade diretamente no vírus. Fora o fato de que ela reseta a contagem do vírus. Então, se você fica infectado, você usa a medicina nível 1. Ela volta, acho que, pra 10% de infecção. E aí você ganha, acho que, mais 3 dias. Pra poder, né? Pra encontrar mais coisa. Encontrar outra seringa. Então, você ir acumulando essas seringas. Elas vão te dando uma sobrevida no jogo. Mesmo que você fique infectado. Da seringa nível 2, né? Da vacina nível 2 pra cima. Aí você já começa a ter a chance de se curar completamente do vírus. Só que as curas, 100%, o traço de imune completamente ao vírus. Você só consegue com a vacina nível 5. E essa, realmente, é bem difícil de fazer. Acho que, de qualquer maneira, eu vou precisar fazer o laboratório, né? Então, não adianta eu ficar muito aqui em cima não. Mas, beleza. Eu já tenho agora aqui o basicão. Né? Que é a vacina nível 1. Então, dropa a vacina nível 1. Isso é muito bom. Porque, se eu dropar várias vacinas, eu vou... Mesmo se eu ficar infectado, eu vou tendo uma sobrevida aí no jogo, né? Deixa eu colocar isso aqui pra cima. Eu preciso ir dormir. Volta pra cá isso aqui. Eu preciso desmontar a cama que tá lá. Mas, eu não encontrei um martelo até agora. Ô, zumbizinho mardito. Olha. Olha que danado. Ih, capotou. Tropeçou. Toma. Beleza, morreu. Deixa eu ir lá dormir. Ih, tá vindo mais um. Tão gostado de mim, né? Sabe o que eu precisava fazer? Eu precisava tapar os furos da roupa, né? Preciso tapar os furos das roupas. Eu só consigo lavar os panos com água limpa. Deixa eu rasgar isso aqui. A agulha tá comigo, né? Tá comigo. O pano sujo eu jogo fora. Tapar os buracos da roupa, porque acho que tá tudo furado minhas roupas. Andei tomando umas mordidas aí, né? Aí, sete linhas. Vamos ver aqui como é que tá. Se tá furado mesmo. Não, aqui tá tudo remendo de couro. Essa camisa aqui. Remendada. Essa aqui. Aqui, ó. Adiciona o pano. Cinto não tem calça. A calça deve estar toda rasgada. Toda furada a calça. Olha a situação dessa calça. Pronto. E aí agora? Aqui. A calça tava muito detonada. É, as luvas dá pra colocar também? Tinha, tava furada a minha luva também. Aí, acho que com o mod dá pra pôr até no sapato, tá? Minha meia também deve dar pra remendar. Tá furada também a meia. Aí sim, hein, Marcelo. Tá jogando fino. Faltou algum? Aí, pano rasgado. E a bota tem um furo também. Ó, tá vendo? Dá pra tampar o furo da bota com... Pronto. Agora sim. Tá tudo preenchido. Perfeito. Deixa eu ir lá dormir. Bom, beleza. Vamos lá. É, deixa eu equipar minhas lanças. Equipa nas costas. Equipa essa aqui nas duas mãos. Certo. Um pouco de fome. Deixa eu tomar metade disso aqui. Pronto. É... Acho que é isso. Tá, eu tenho um plano. Cebolinha entrou em ação de novo, né? Tomar uma água aqui primeiro. Quer dizer, na verdade, encher as garrafas d'água. Que é, enquanto tiver água nessa casa aqui. Qual que é a minha ideia? Tem que abrir o mapa aqui agora pra explicar melhor. É... Essas regiões aqui... Essas regiões aqui são regiões que não tem muita... Hum, como é que eu posso dizer? Acho que muitas árvores. Acho que é região de plantio. Eu acho que é. Eu não tenho muita certeza. Tem que ir lá pra ver. Mas qual que era a minha ideia? Era dar um... Um... Uma aliviada nessas casas aqui, ó. Pra eu poder começar a acessar a área do shopping mais tranquila. Né? Que isso aqui é um grande shopping. Eu tenho planos de transformar o shopping na minha base. Mas pra isso eu vou ter que ir puxando o máximo de zumbi pra cá. Tá? Então qual que é a ideia mesmo aqui? É puxar os zumbis pra cá o máximo que eu puder. Gritando e chamando eles. Queimar aqui. Porque tem uma área gigante aqui pra eu poder andar e queimar zumbi. Certo? Depois que eu dar uma livrada nessa área aqui. Eu venho luteando todas essas casas. E conforme eu for luteando as casas. Eu vou trazendo cada vez mais zumbi de lá pra cá. Pra essa área aqui. E vou livrando a área do shopping. Tá? Vai ser um pouco demorado? Vai ser um pouco demorado. Mas dá pra fazer. Então o que que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente vai aprontar aqui. Vamos voltar. Lá na... Inclusive eu tô com um modo instalado de bombas d'água, né? Então a gente vai poder puxar a água pra onde a gente quiser. Desde que tenha uma fonte de água. Então tem esse riozinho aqui. Rio não, né? Esse lago aí. Dá pra aproveitar. É quase uma poça, né? Mas é o suficiente pra tirar a água infinita. Tá? Não me questionem. Se é um exploit ou se não é. Mas, mano, a água infinita no jogo eu não posso fazer nada. Água do rio ser infinita é uma coisa. Agora a água de uma lagoinha. Aí outra pegada. Deixa eu pegar essa fogueira aqui. Desmontar a fogueira. Certo? E aí eu vou pegar o que que eu tenho aqui na mão. Eu tenho... Fósforo tá no osso. Deixa eu pegar um isqueiro aqui ou um fósforo. Cadê? 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 Aqui o isqueiro vazio. Fósforo. Beleza. Dá esses dois fósforos aqui. Pronto. Agora eu tenho fósforo pra boné. Vambora. Vamos começar essa maldade. Eu... Deixa eu levar aqui um pouco de coisa pra acender essa fogueira. Esses panos aqui no chão me parecem ser o suficiente. Tira sujas de couro. Eu ainda tenho mais um pouco de comida comigo. Mas não tenho muito, né? Então o ideal é que eu limpe lá o mais rápido possível realmente. E até o final desse episódio eu consiga... É... De fato... Me livrar dessa galera. Deixa eu ir pra lá com calma. Tá. Eu vou ir na manhinha pra lá. Estaca de barraca. Ai, tinha uma barraca. Putz. Então aqui tinha um acampamento. Foi por causa disso aqui que pegou fogo. Tinha um acampamento aqui. Tá. Vamos pra lá agora e vamos limpar essa bagaça toda. E bem na manha aqui por trás. Primeiro eu quero ver o que tem aqui atrás. Se é realmente um campo aberto. Ou se a gente tá falando de uma floresta... Que não tá sendo demonstrada direito ali no mapa. Só resolver esses cabra aqui. Nada bom isso aqui, né? Minha retaguarda aqui tá meio que segura. Mas não é muito bom ficar arriscando, não. Vamos lá. Vamos embrenhar na mata aqui. É, realmente é mata. Achei que era campão aberto, mano. Se fosse campão aberto ia ser top pra queimar zumbi, mas... Não vai rolar não. No meio das árvores, mano... Você pega uma esquina errada, já era. Quebrou minha lança. Come. Pronto. É, aparentemente aqui tá meio que tranquilo. Pegou fogo aqui também? Pegou fogo aqui também, ó. Tá meio zoado ali, ó. Vamos seguir por aqui. Vamos ver o que tem aqui por trás. Esse prédio aqui é um prédio público? Parece... Não sei o que parece. Mas é um paredão. Quebraram a janela. Ah, achei de janela. Tá, vamos continuar sub... Ai, caramba. É muro alto. Eu achei que era gradezinha. Eu sei que tem zumbi atrás de mim, tá? Podem ficar tranquilos. Deixa eu só resolver essa galera. Putz, aí vai ser complicado, hein? Eu queria muito botar fogo nesse polvo. Quebrou minha outra lança. E sim, né? Ele tá jogando o fino do fino. Tentar puxar esse polvo mais pra cá. Vamos ver se eu consigo resolver eles separado. Ok. A ansiedade pegou, né? Estressado. E eu tô indo pra trás. E eu não sei o que tem atrás de mim. Mas minha lança quebrou de novo. Acho que eu bati na árvore com a lança. O que não me parece ser uma boa ideia. Toma. 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 Ah! Morre. Upei a agilidade. É. Não vai dar não, galera. Tá vindo muito zumbi. A ideia era outra. Já consigo avançar pra lá. Agora que eu trouxe eles aqui pra trás. Eles vão me perder no meio das árvores, né? Que eles perdem a... O ângulo de visão. Ó, vocês dois eu consigo dar conta. Certo? Só matar, mano. Aí, matou. Nossa, a lança já quebrou. Tá embaçada. O que a lança tem de apelona, ela também tem de frágil, né? Tem aí os dois lados da moeda. Ó, o zumbizinho aqui, ó. Acho que eu consegui dar uma separada neles, né? É, acho que deu. Quem veio atrás de mim, veio porque gosta. Ó, o fazendeiro. Certo. Porra, muro alto. Se eu gritar atrás do muro alto, eu consigo trazer todos os zumbis que me ouvirem do lado de lá pra cá. Só que eles só vão percorrer sem... De distância. E aí eles vão parar. Pô, eu tava pensando, acho que eu vou pular esse muro aqui, viu? Porque se os zumbis que estavam lá ouvindo, eles saíram. E aí eles saíram daqui e estão tentando vir atrás de mim aqui do outro lado. Ó, a música até baixou. Eu acho que dá pra pular aqui, viu? Vou pular. Beleza. Quieto, quieto, quieto. Eu preciso começar a entrar nessas casas aqui, mano. Caderno vazio, ok. Opa, hello. Vai matando, vai matando que eu ainda tenho o pé de cabra pra me garantir. Eu só tô gastando as lanças, né? Ó, aqui, ó. Sai daí, mano. Vai chamar. Caramba, essa casa é grande. Nossa, que lindo. Ó, nenhum zumbi quebrou janela nenhuma aqui, ó. Isso é um bom sinal. É sinal que eles não estavam me ouvindo do lado de lá. Só porque eu falei, tem alguém batendo numa janela. Ou numa porta. Vai quebrar. Onde que eles tão batendo? Caramba, quanta janela? Onde eles tão batendo? Eles não batem nessas portas grandes, tá? Eles só batem em portas e janelas. Eu vou entrar. Aqui não dá pra entrar, que tem a geladeira na frente da janela. Vou entrar por aqui, ó. É aqui esse barulho? Não. É aqui? É aqui. É aqui, ó. Vem pro pai, vem. Vem. Tome. Próximo. Quebraram. Ok. Tudo bem, tudo bem. Depois eu fujo, tá? Se a lança quebrar... Tem que fugir. Vamos ver se no pisão vai. Esse vai. Droga. Ok, morreu. Critou. Hum, veio uma galera, hein. Veio uma galera. Droga. Não era isso que eu queria. Dá pra despistar aqui? O que eu posso fazer? Tem uma garagem aqui, mano. Hum, tem um povo aqui, hein. Será que eu consigo puxar eles pra fora daqui, na base do grito? E aí eu dou a volta e venho pra cá de novo. Porque aí se eu puxar eles pra baixo... Vamos tentar. Vai ter que ficar em pé, Marcelo. Olha o Rasmat aí. Nossa, é tudo fechado aqui. É tudo fechado aqui. Eita, um Rasmat corredor. É tudo fechado aqui, socorro. Tá. Caramba, é muito fechado. Eu posso pular a cerca aqui, tá? Errar vai ser muito difícil porque eu tenho a prestidão física muito alta pra errar esse pulo de grade. A não ser que eu esteja sem fôlego. Aí é possível. Bom, vamos lá. Vou trazer essa galera o máximo que eu puder pra longe dessa casa. E aí eu dou a volta inteira lá por baixo, pelo meu local seguro. Marcelo, você entrou no lugar errado. Caramba, é uma casa completamente fechada. Só tem essa entradinha mesmo, ó. Bom, será que eu já não posso fazer por aqui? Passo correndo aqui, ó. Certo? Venho por aqui. Aqui eles já perdem visão de mim, perdem audição. Eu sei que a casa é completamente fechada. Eu pulo aqui no cantinho, ó. A princípio funcionou. Ó, sobrou uma galerinha ali. Mas esses são os Atrasildo, né? Pra galera do Enem aí, ó. Só resolver quem... Mano, é muito fechada essa casa. Eu não esperava por isso, não. Ok, lança as quebradas. Só equipar o pé de cabra. E ir pra porrada. Toma. Próximo. Toma. Ixi, cada enxadada é uma minhoca. Tô com fome já. Não, não faz barulho aí não, Zé. Isso. Tem alguém batendo em algum lugar. Preciso de comida, tá? Eu vou ir na cozinha aqui o mais rápido que eu puder, que eu sei onde ela é. Ficou uma ali dentro, ok. Ó, deu bom o meu esquema, hein? Hum, ó o Rasmat aí, ó. Por favor, tenha uma vacina. Pra eu começar a angariar vacinas. Porque se eu tomar uma mordida... Droga. Morreu. Notas iniciais da vacina, essa eu já tenho, né? Cara, esses corredores desse jeito, tá me incomodando de um jeito. Pega tudo isso aqui e põe na mochila. Pô, deu muito bom, tá? De levar os zumbis lá pra trás. Quero ver como é que eu vou sair daqui agora. Ainda ficou uma galera aqui, né? Na beiradinha do muro. O zumbi me ignorou ali, ó. Ficou batendo a cabeça na janela. Quando a gente quer que eles vejam, eles não vejam, né? Ah, filho da mãe. Cadê ele? Ele pulou aqui, ó. Deixa eu abrir a janela pra você. Isso. Ó. Beleza. Pô, deu bonzão, pô. Mano, é muito fechada essa casa. Ela só tem essa entradinha aqui, ó. Beleza. Nossa, que pé de cabrada bonito. Acabou? Acho que acabou. Vamos lá, vamos dar um... Olha aí, que maldito. Eu vi uma panela já ali grande, hein? Tava faltando. Pronto. Tem mais gente ainda dentro da casa. Vou entrar lá. É, mano. Você quer me acertar assim? Essa panela tá com alguma coisa dentro. Poxa, ela tá numa parte alta. Nunca vi isso. Panela grande com água. É isso mesmo. Cheinha d'água potável. Tem que tazerar essa casa. Não. A galera tá entrando ainda. Ok. Estão batendo de novo. Ok. Próximo. Estão vindo infelidiana mesmo. Nice. Próximo. Tá, enquanto eles veem assim, tá bom. Minha única rota de fuga por enquanto é essa janela ali aberta. É aqui, né? Nossa, tá cheio de zumbi aqui dentro. Ah, abri e fechei. Tinha uma galera ali. Opa. Consegui trazer um só. Dois, na verdade. Quebraram a porta. Aqui vai ser tranquilo. Toma. 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 Ah. Sai, demônio. Ok. Mochilinha aí. Será que tem uma coisa boa nessa mochila aí? Fica aí. Fica aí. Tem de boa nessa mochila. Tem nada dentro. Tá. Depois a gente olha o loot. Não. Que maldito. Quebrou a janela num hit só. A casa é grande, pô. Casarão da pomba. Morreu. Próximo. Também morreu. Coisa linda, hein. Tem mais gente batendo. Aonde? É aqui? Aqui tá aberto. Onde quebrou? Às vezes eles tentam quebrar por trás das janelas, né? Por trás das janelas. Aqui, ó. Por trás dos móveis. E eles não conseguem entrar. Tá bom. Mais um. Pô, deu muito bom vir aqui, viu? Se esse segundo andar aqui tiver safe... Eletricidade, volume 1. Dança, volume 4. Pegar, né? Vamos lá. Vamos encher as garrafinhas. Comer aqui já. Eu não tenho mais nada de comida. Ah, eu tenho xarope ainda. Metade. Como ele é level, eu vou manter ele aqui. Ele só pesa 100 gramas. Tá vendo como aos poucos a gente vai... Vai dominando o mapa? Pote vazio. Eu posso usar depois de fazer conserva. Vamos despejar... Uma garrafa d'água. Beber o resto. E despejar o restante pra ficar comigo a panela. Já tá cheio minha bebida. Despejar no chão e guardar a panela. Vou pegar esses panos sujos fora porque não vai me ajudar nada. Espero que tenha mais comida aqui, não seja só isso. Tô cheio de coisa aqui que não era pra estar aqui no inventário principal. Aí, pronto. Aí, só isso que eu preciso no principal. Apesar que esse bisturi também não, né? Vamos lá. Vamos lutear. Outra panela grande. Quero, claro. Tesouro eu já tenho. Faca de cozinha eu vou levar. Uh, beleza, hein? Pode abrir. Caldo de bife. 20 de fome, 20 de sede. E menos tristeza. Ô, caldo de bife é bom assim? Experimentei, não. Pesa quanto? 200 gramas. Pode comer o enlatado também. Ah, como é bom lutear uma casa assim, tranquilão. Mano, ela é muito segura. Vou dormir aqui nessa casa. 10 da noite? Feijão. Mais caldo de bife. Nada aqui. Nossa, uma latinha de cerveja, hein? Fazia tempo que eu não vi uma dessas. No freezer tem salmão podre. Nada aqui, nada aqui. Nada aqui e... Olha o vegetal. Matar fome aumenta a tristeza. Ok. É, eles estão se movimentando, tá? Não quer dizer que eles estão me ouvindo. É, eles vieram pra cá mesmo. Matar eles, subir e dormir por aqui mesmo. Tchau pra você. Cadê o próximo? Fica aí. É, eles realmente não tinham me visto, tá? Eles não tinham me visto. Tem mais um lá fora. Casar grande. Uh, a garage. Eu preciso de um martelo, um martelo, um martelo. Epóxi pra fazer reparo deve ser, né? Não sei, eu não usei ainda. Caixa de prego. Por enquanto pode ficar aqui. Fio elétrico. Não tem martelo. Agricultura para a lei. Oh! Me respeita. Mecânica intermediária. Pegando tudo aí, mano. Pesca volume 2. Estão batendo ainda aqui. Mas é que essa casa, ela vai até lá fora. Pisando nos cacos de vidro aí, faz barulho mesmo, né, Marcelo? Preciso descobrir até onde essa casa vai. Ok, aqui não tem nada. Maquiagem. Tá, o barulho tá aumentando, ó. É aqui? É aqui. Pior que eles vão ouvir lá de fora, né? Caixa de munição. Ok, toque. É o quintal externo. Ah, tá. Entendi. Ué, eu não ia até o final? A... A paredona? Ah, eu achei que eu tava preso aquela hora, mas... Aqui tem a lateralzinha aqui. Eu achei que a casa era encostada no muro. Vou dormir. Casa é grande, hein? Bela de um casarão. Eles tão me ouvindo, ó. Eles ouviram de lá e tão vindo por aqui, ó. Vai vir uma galera. É... Acho que eu consigo evitar eles e dormir, viu? Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer agora. Porque... Deixa eu ver se vai dar bom isso aqui. Subir. Espero que não tenha zumbis aqui em cima. Tem outra... Ah, não. Eu sei que era outra escada, mas é a mesma, eu mostrando lá embaixo. Tô enxergando nada aqui, mas... Me parece um quarto seguro. Ok, vamos dormir. Só espero que não dê ruim, né? Tem uma galera aí embaixo me esperando. Mas eu preciso descansar. Preciso muito descansar. Ah, deu beleza. Deu pra recuperar totalmente. Ufa. Diminuiu até o meu nível ali de... Tá diminuindo agora. Passou ali a... A doença ali. Mas isso é por causa do meu estômago, né? Esse aqui é por causa do meu estômago. Vamos lá. Vamos continuar luteando agora. Bolete suéter. Acho que eu posso vestir esse aqui. Tá melhor do que o que eu tenho, eu acho. Não tá, né? Acho que achava que era... Esse aqui dá menos isolamento do que o meu. Bem menos. Eu confesso pra vocês que eu ainda tenho uma... Uma certa dificuldade em distinguir onde vai pra cada peça de roupa, tá? Porque é dividido em camisa regata, camisa, camisa de manga longa e o sobretudo, né? Que seria a peça que vai por cima daqui do... Que seria o casaco, né? Nesse meio aqui eu confesso pra vocês que eu ainda tenho dificuldade de distinguir qual que é qual. Tá? Que nem por exemplo aqui, ó. Ainda falta regata, ó. Eu tô de sutiã por baixo. Mas dá pra pôr uma regata aqui. Vamos lá. Jornalzinho. Não preciso ler, tô tranquilo, tô de boa. Tô até bem pra caramba, inclusive. Vamos... Tomar esse óleo vegetal. Quanto tá? Dá pra tomar óleo vegetal inteiro. É bom que eu dou até uma engordada. Eu tinha dado uma emagrecida. Vamos ver pra onde vai aqui minha barrinha de calorias. O que vai acontecer. Minhas gorduras vão subir aqui, né? A gordura subiu. E já subiu aqui também. Eu tô engordando, ó. Duas barrinhas pra cima lá. Show. Então tá tudo funcionando como deveria. Palavra cruzada. Uma saia. Aqui, a regata, ó. Essa aqui vai no lugar do sutiã. Eu acho. É, isso mesmo. Lugar do sutiã e dá mais isolamento, né? Sutiã pode jogar fora. Vamos só. Não precisa guardar, não. Olha aí se onde vai parar o sutiã. Ele tá equipado ainda. Por baixo de tudo. Ah não, tá de sacanagem. Tá tirando a lenda, pô. Respeito o cara, pô. Pronto. E tá pesando à toa, né? Peso desnecessário. Lá. Lenço, a calça, mas não é jeans. Então pra mim não importa. Tá vendo? Eu comi de novo, ó. Comi o óleo. Olha lá. Minha doença de novo subiu, ó. Opa! Já tava me esperando, né? Fim de Maria. O que é isso aqui? Não, pensei que era a porta. Tem mais um quarto. É, a casa é grande, mas parece que a parte superior não tem muita coisa, não. Ah, esse aqui era um quarto bom. Dormi no quarto das crianças. Nada aqui. Meia com menos isolamento. Cassete, lápis. Telefone pra desmontar. Revista. Tá, beleza. Tem nada de mais. E não achei o martelo, hein? Jurava que ia achar o martelo nessa... Nessa casa. Tá, essa casa foi completamente luteada e ela é uma boa casa, viu? É uma boa casa. Ela é perto do shopping. Ela seria um bom ponto de... Se eu conseguisse fechar a entrada dela. Eu não quero usar nenhum glitch, tá? Pra... Pra... Pra travar os zumbis. Na verdade, eu não tô afim de usar muito glitch, não, nessa série. Né? Eu poderia fazer vários glitchs, né? Mas... Aí perde um pouquinho da... Perde um pouquinho da brincadeira. Olha só. Eu não sei se o martelo de bola serve como martelo. Acho que não, mano. Não serve. Eu vou pegar ele. Vou sair por onde é seguro, né? Ih, tá cheio de zumbis já lá. Eita, ó. Aqui, ó. Cheio de convidado. Ok. Tá, pra eu sair daqui, eu tenho que voltar lá pra floresta. Nossa, a galera já tá aqui já, mano. Fecha a porta, Marcelo. Não seja burro, não. Ok. Vai, esse aqui tá se esgueirando. Vai entrar gente aqui, né? Vai, já tá aqui já. Beleza. Preciso voltar pra casa pra terminar esse episódio. Tá. É, acho que é isso, né? Então, eu não posso pular o muro. Essa jaquetinha aqui, ela não tem um isolamento bom, não? Ela vai no lugar dessa aqui, não é? De manga comprida, eu acho. Tô com dor, mas deve ser dor de cabeça. É, dor de cabeça. Tá, vamos voltar pra casa em segurança. Na verdade, ó, o zumbi do meu lado. Eu aqui parado olhando, olha lá o zumbi aqui, ó. Tá maluco. Tá doido, Marcelo. Eu fiquei parado olhando pra ele, ele ficou parado olhando pra mim. Eu acho que dá pra tomar essa casa aqui como base de operação, viu? Se eu for chamando os zumbis bem na manha aqui, eu consigo ficar com essa casa aqui pra mim. Até acabar a água, né? Tô voltando com duas panelas. Que aí já dá pra começar a armazenar a água. De uma maneira mais interessante. Mas aqui eu consigo limpar muito zumbi, viu? Com essa quantidade de comida que eu achei aqui, tem muita água na casa. Eu tô cada vez melhor com contundentes longos. Eu acho que eu vou finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio, eu vou começar a limpeza por aqui, viu? É isso então, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. What's in the end? Again and again.